Pessoal, a eleição tá chegando. As pesquisas para o Senado mostram um empate técnico entre mim, o candidato do Temer, e o candidato do autoritarismo e do preconceito. Se esses dois se elegerem, quem perde é o trabalhador, o aposentado, os mais pobres. E é por ser o único que defende os trabalhadores que eu peço o seu voto. Junto com você, vamos ganhar essa eleição. Coração nordestino tem coragem Tem nas mãos o poder de transformar De sonhar De fazer a esperança renascer Por isso eu tô Pra senador Com Lindbergh e o preso Pelo trabalhador Obrigado, Lindbergh. Vamos, Lindbergh, no Senado. Lindbergh, Senador 131